Dia 11 de junho de 1970, jogo em Guadalajara, arbitragem do senhor Fernand Marshall da Áustria. E vamos a partida. A saída é dada pelo Brasil, que neste jogo não conta com Gerson e Rivelino. Entram no quadro nacional, Fontana e Paulo Cesar. Carlos Alberto faz a primeira bola para Pelé. Daí para Tostão voltando a Pelé. Lá na ponta esquerda, Paulo Cesar. Armou o tiro de direita. Primeiro tiro, boa defesa de Adamashi, goleiro da Romênia. Nova descida brasileira. Tostão vai com ela. Larga para Paulo Cesar. Está à frente de Satmariano. Já pintou Paulo Cesar. Vai até a linha de fundo. Cruz, ela bate por dentro do gol, escapa. Perde o Brasil a primeira grande chance. Olha aí a falta em Clodo Aldo. Falta de Nunweiler. Vai bater Pelé pelo Brasil. Toma a distância Pelé. Correu. O Brasil marca. Pelé Brasil 1. Romênia 0. Romênia 0. 19 minutos do primeiro tempo da partida. Novo ataque brasileiro. Tostão na expectativa do lançamento de Jairzinho. Afinal, perde-se a bola e não é cruzada para Tostão. Brasil procurando a sua descida, mas a Romênia contra-ataca. Niago perde o tiro. Devolve Brito para meio campo. Olha aí Jairzinho. Avançando pelo centro. Cai para a esquerda, larga Paulo Cesar. Paulo Cesar vai entrando na área. Tocando com todo o capricho a pelota. Continua Paulo Cesar. Passa por Satmariano. Cruza na pequena área. Jairzinho. Sai o goleiro. O Brasil marca. Jairzinho. 22 minutos do primeiro tempo de jogo. Brasil 2. Romênia 0. Substituído goleiro Adamaschi. Entrou em seu lugar. Raducano na meta da Romênia. Ataque rumeno. Bola com Dumitrassi. Chuta para a direita do gol. Gol da Romênia. Gol da Romênia. 34 minutos do primeiro tempo. Brasil 2. Romênia 1. Lá vem Pelé avançando. Empurra o zagueiro. Toca na bola. Mas o juiz é invalidado o lance. Continua o placar. 2 para o Brasil. 1 para a Romênia. A tecida dos rumenos. Olha aí Niago escapando de Félix. Preparando a virada. Bola perdida. Vai ao ataque o Brasil outra vez. Bola com Pelé. Tocou com a ponta da chuteira. O Brasil marca. Pelé. 20 minutos do segundo tempo da partida. Pelé. Brasil 3. Romênia 1. Em Guadalajara. E vai prosseguindo este espetáculo de futebol. 3 a 1 para o Brasil. Já desanimado o goleiro Raducano. Ele protesta com a sua defesa. Protesta no pesco também. Ninguém se entende mais da retaguarda da Romênia. Lá vem Pelé mais uma vez. Perde a bola. Recupera Dinu. Vai carregando pelo meio campo Dinu. Lança pela direita. Cruzada a bola. Entra Dembrovski. Gol da Romênia. Gol da Romênia. 37 minutos de partida no período final. 3 para o Brasil. 2 para a Romênia. Edu entrou em lugar de Paulo César no time do Brasil. E lá vem com o Marco Antônio. Cai na área na entrada do zagueiro. Rola a bola e escapa o ataque brasileiro. Momentos finais do encontro. Jairzinho carregando. Deixa para Pelé. Vai pela área Pelé. Olha Tostão na expectativa. Lançado Tostão. Defende Raducano quase milagrosamente. Dinu é quem conduz procurando aliviar a sua área do perigo. Enfrenta Edu. Foge pela lateral e faz o lançamento. O árbitro está apitando. Fim da partida. Fim de jogo. Brasil 3. Romênia 2. Cumpre o Brasil. Sua terceira vitória no campeonato mundial de futebol. Brasil 3. Brasil 3. Brasil 3.